Mas nós temos mais uma entrevista, parece que já é o próximo, porque o homem trabalha muito, e eu acho que é o próximo. Vamos lá, Jessé, põe na fita, por favor. E continuando a falar sobre carga horária de trabalho do brasileiro, estou aqui com a Gilmara. Ela trabalha num horário diferente, 12 por 36. Bom dia, Gilmara. Bom dia. Como é que funciona o seu esquema de horário de trabalho? Você trabalha 12 horas? 12 horas, 12 por 36. Eu acho bom, eu gosto de trabalhar esse horário. Sim. No frigir dos ovos, o 12 por 36, lá no final das contas, vai dar 44 horas semanais. Você acha que está de bom tamanho? Deve aumentar ou diminuir? Não, está de bom tamanho. É o suficiente? Sim, é o suficiente. Muito bem. Lá no nosso estúdio tem um vereador da cidade e um especialista em causas trabalhistas, que pode falar sobre carga horária de trabalho. Alguma sugestão que você quer dar para eles? Alguma opinião? Não, está ok. Está tudo bem. Tudo tranquilo. Está bom, Gilmara. Muito obrigado. Bom dia, bom trabalho para você. Obrigada. Bom dia para vocês. É, o trabalhador de 100 horas vai vir depois. Mas vou começar pelo Samer agora. Samer, esse trabalhador, principalmente da área de saúde, trabalha de 12 por 36. Sistema de revezamento. No frigir dos ovos, dá umas 44 horas semanais. Não tem como fugir, né? Sim, na verdade, salvo engano, nós temos aqui uma variação que ela é benéfica numa semana, um pouquinho mais, e talvez numa outra semana, porque ele trabalha quatro dias e três dias numa situação como essa. O sistema de 12 por 36 é muito utilizado justamente nesse sistema de limpezas, saúde. Eu até acho um pouco delicado, porque no setor de saúde, na maioria das vezes, esses trabalhadores têm dois empregos. Então, em geral, não é muito fácil. E também a própria adaptação não é muito simples, viu, Zé? Você trabalhar à noite, 12 horas, eu tenho relatos que, principalmente, não é muito... Até você adaptar e etc., principalmente na jornada que muda na varia, né, Claudinho? Talvez possa nos dar um relato mais preciso, que você trabalha uma semana de uma letra, na outra semana em outra. Então, não é muito simples, não. Mas é uma sistemática, né, que é previsível, principalmente pela Convenção Coletiva de Trabalho, desses trabalhadores, né? Eu, em geral, eu discuto, inclusive, a necessidade da remuneração da nona, décima e décima primeira e décima segunda jornada, porque eu acho que ela deveria ter um adicional, na minha opinião. Mas é uma postura mais que eu acho que seria pró-trabalhador, né? Muito bem, Samer. E aproveitando a sua carona, eu já vou direto para o Claudinho. Claudinho, essa questão do trabalhador que trabalha noturno, né? O cara que pega a madrugada, como é que funciona isso? O salário do cara é o mesmo, muda, é letra, né, que você falou. Dá uma geral nisso aí para nós. Igual ele falou a respeito de trabalhar numa escala, no outro, isso aí, o estudo, já foi feito estudo. Porque o que acontece? O organismo da pessoa não consegue adaptar. Uma semana você está de dia, na outra você está à noite, um dia você almoça X hora, no outro você vai jantar e tal. Então, assim, o estudo foi feito que é preferível você ficar fixo num turno só, ou de dia ou à noite. Porque aí o seu organismo, ele já consegue adaptar aquilo. Você vai almoçar X horas, vai jantar e tal, vai deitar e tal. E quem trabalha de turno, a partir, me parece, de 22 horas, ele tem um adicional de turno. Então, ele tem a hora dele normal e a partir de 22 até 5 da manhã, ele tem um adicional de turno. Então, assim, a maioria do pessoal, ele quer ficar trabalhando no horário da noite, primeiro, por causa da remuneração. E também as condições de trabalho, porque quando você trabalha de dia, aguentando a chefia toda hora em cima de você, aí o cara começa a ficar todo dia tendo a mesma coisa, a mesma cobrança. Então, assim, começa a ficar um pouco... sai fora da linha dele. Cansativo, né? Cansativo. Então, assim, a maioria do pessoal, eles priorizam 12 por 36 e prioriza no turno. Porque a tendência dele a adaptar é bem melhor. Afora, a remuneração.